Música Oi, sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Nós vamos trabalhar com vocês a leitura e interpretação de textos. Vamos para o texto. Lembrando que nós vamos fazer duas leituras. Uma leitura lenta, bem compassada, para você ouvir cada palavra. E depois a gente faz uma leitura mais rápida um pouquinho. Vamos lá! O texto é Preparing Food. Preparando comida, o alimento, a refeição. Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He took out some oil. He placed a scallop on the stove. Next, he turned on the heat. He poured the oil into the scallop. He cracked the eggs into the bone. He started the eggs. Then, he poured them into the hot scallop. He waited while the eggs cooked. They cooked two minutes. He heard them cooking. They pooped in the oil. Next, Jack put the eggs on a plate. He placed the plate on the dining room table. Jack loved looking at his eggs. They looked pretty on the white plate. He sat down in the large wooden chair. He talked about the day ahead. They ate... They ate... He ate the egg with a spoon. They were good. He washed the plate with dishes washing soap. Then, he washed the pan. He got a sponge damp. Finally, he whipped down the table. Next, Jack watched TV. Então, pessoal, nós fizemos uma leitura lenta. Algumas vezes até eu repetir algumas palavras para vocês. E agora, a gente vai fazer... Nós vamos fazer essa leitura mais linear, realmente, sem pausa. Tá certo? Vamos lá. E agora, a gente vai fazer essa leitura mais linear, sem pausa, 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 sem pausa. Jack put the oil into the salad. He cracked the eggs in a bowl. He started the eggs. Then, he poured them into the hot salad. He waited while the eggs cooked. They cooked for 2 minutes. He heard them cooking. They pooped in the oil. Next, Jack put the eggs on a plate. He placed the plate on the dining room table. Jack loved cooking at his eggs. They looked pretty on the white plate. He sat down in the large wooden chair. He took out the day ahead. He ate the eggs with the spoon. They were good. He washed the plate with dish washing soap. Then, he washed the pan. He got the sponge down. Finally, he whipped down the table. Next, Jack watered TV. Então, turma, aqui nesse texto, tá? Nós vamos ter muitas palavras e verbos no passado, tá certo? E essa aula de verbos, depois a gente vai trazer pra vocês especificamente só sobre verbos regulares e irregulares, tá bom? Então, eu vou voltar aqui essa parte do texto pra nós fazermos a leitura interpretando o texto aqui passo a passo pra vocês. Vamos lá. Então, preparing food, preparando comida. Vocês observaram que o personagem Jack, né? E aqui nós já temos de cara aqui, ó, was, que é o verbo to be no passado. Era ou estava. Hungry, com fome. He walked. Aqui, o verbo walk, que é o verbo caminhar, andar, né? Observe que ele é um verbo regular. Ele está no passado e ganhou o ED. Andou, caminhou, caminhava. To the kitchen. Olha aqui, uma parte da casa. Cozinha. He got out. He got out. Pessoal, uma coisa muito importante. Em praticamente todo tipo de frase, você vai observar que vai ter o verbo. Nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares, verbos modais. E nós temos também aquilo que nós chamamos de verbos preposicionados. Os verbos preposicionados, como o próprio nome diz, é um verbo seguido de preposição. Perdão. Então, alguns verbos que recebem uma preposição depois dele, vai mudar o sentido do verbo. Por exemplo, aqui, got é o passado do verbo get, que é o verbo conseguir. Out é a palavra fora. Mas aqui, got out, que está no passado, é o passado de get out. Então, aqui é um verbo preposicionado. Então, eu indico para você, eu sugiro para você, baixe uma tabela, uma lista de verbos preposicionados. Se você for fazer uma pesquisa, coloca lá, verbos preposicionados ou seguidos de preposição em inglês. E lá vai ter uma lista falando, mostrando para vocês esses verbos aí, seguidos de preposição. Então, aqui está um exemplo deles. Mais uma vez aqui, também tem o verbo took, que é o passado de take. E o out, novamente, o out aqui, funcionando junto com o verbo, trazendo outro sentido para o verbo. Eu não vou traduzir para vocês todo o texto, porque esse exercício vocês vão fazer nessa tradução. Lembrando, como eu estou dizendo, aqui, no caso do got out, do took out, isso aqui são verbos preposicionados. Quando você for traduzir, faça eles dois aqui juntos, tá? No mesmo lugar, tá bom? Para poder traduzir. Porque se você traduzir separado, vai estar outro sentido ou não vai ter sentido nenhum. Bom? Replace it aqui, ó. De novo, outra característica de um verbo regular. O verbo com é de no final. Aqui, continuando, ó, você observa muitos verbos, né? O texto está cheio de verbos regulares. Aqui, ó, no passado, todos com é de no passado, aqui, novamente, tá? Ah, professor, quer dizer que sempre que tiver uma palavra com é de no passado é um verbo regular? Não, tá? Então, presta atenção que os verbos, eles vêm depois de um pronome ou depois de um nome, depois do sujeito da oração. E aí, você vai identificar aqui, no caso, que esses verbos são regulares porque tem a terminação é de. E isso diz que esse verbo está no passado. Aqui, ó, de novo, aqui, mais um exemplo, outro exemplo, tá? Então, como eu disse, esse texto, ele está repleto de verbos regulares no passado. Continuando o texto aqui, ó, você pode observar que o personagem Jack, ele está fazendo o quê? Ele está mostrando passo a passo aqui a preparação de um prato, né? De uma refeição. Então, aqui, no contexto desse texto, tá? Ele está se referindo passo a passo, o que é que ele está mostrando aqui, como é que ele fez essa refeição à base de quê? De eggs, ovos. Você pode visualizar aqui também, no texto tem a figurinha do ovo. Então, quando você for interpretar um texto, muitas vezes você vai ver muitas palavras repetidas, pode haver alguma gravura. Então, isso é uma forma de você já, de cara, identificar sobre o que o texto está falando. Você está vendo que, muitas vezes, a palavra egg, ovo, e a figura está sendo mostrada no texto. Então, ah, está falando da preparação de algum alimento utilizando ovos, né? E por aí, você já vai fazendo a interpretação do texto e entendendo o texto, o que é que o texto quer trazer para você, tá bom? E aqui, ó, eu trago para você algumas perguntas referentes ao texto. Como eu disse, eu não vou trazer a tradução para você, tá? Você vai traduzir o texto e aí vai responder essas questões. Vamos lá. What food was cooked? Que comida foi cozinhada? Pork, rice, fish, eggs. E aí, você vai marcar uma única opção. Where did Jack eat the eggs? Onde o Jack comeu os ovos? In front of the TV, at the dining room table, in the kitchen, in his room. E aí, você vai ler e traduzir o texto e vai marcar a opção correta. Mais outras questões aqui, ó. How long did the eggs cook it? Quanto tempo os ovos foram cozinhados, cozidos, né? Quanto tempo levou para os ovos estarem prontos? What was the chair made of? O que tipo, né? Ou como era a cadeira, né? De que material era a cadeira que ele utilizava e tá descrito lá no texto. Jack cooked in a skylight. What is another word for skylight? Então, skylight aqui é a frigideira, né? Então, ele cozinhou em uma frigideira. E qual é a outra palavra para frigideira? Aí, você vai pesquisar e marcar a opção correta. E aí, além de você traduzir o texto e fazer essas questões, você também vai fazer isso aqui, ó. Escolha um alimento e descreva o processo e o tempo para fazê-lo em inglês. Ou seja, você vai, da mesma forma que o texto aqui, baseado no Jack, você vai fazer uma descrição de uma refeição. Ou seja, você vai construir, né? Aqui, passo a passo, como uma refeição favorita sua, que você gosta de comer sempre, você faz passo a passo. Então, é bem simples. Escolha aí alguma coisa que você gosta de comer, se você sabe fazer e escreve passo a passo, indicando os ingredientes. E aí, você vai exercitando, utilizando aqui o exemplo do nosso amigo Jack, ok? Então, é isso, pessoal. Estudem o texto, façam a leitura, leiam junto comigo. E aí, você vai, passo a passo, tendo a oportunidade de ouvir e entender, conhecer o vocabulário e entender a estrutura gramatical que está inserido dentro do texto. Tá bom? Até a próxima aula. Valeu!